Música Pão Deus traz aos seus planos E não adianta tentar fugir É plano de Deus E quando Ele opera Ninguém pode impedir As mudas vão aumentando Até parecem não ter solução Confias em Deus E verás sobre ti sua mão É plano de Deus É plano de Deus Prossiga alegre Pois Deus tem vitória Por ti já vem ser É plano de Deus É plano de Deus Prossiga alegre Pois Deus tem vitória Por ti já vem ser Irmão, as mudas são tantas Mas não há razão Para desanimar Deixe de lado esta angústia Enxugue o teu rosto E comece a cantar Não temas Não temas, Deus é contigo Te esforça, te ajude A alegria te dá Oh, confia em Deus Oh, confia em Deus Segurando sua mão Ele está É plano de Deus É plano de Deus Prossiga alegre Pois Deus tem vitória Por ti já vem ser É plano de Deus É plano de Deus Prossiga alegre Pois Deus tem vitória Por ti já vem ser Prossiga alegre Prossiga alegre Pois Deus tem vitória Prossiga alegre Por ti já vem ser Aleluia Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia E aí E aí É É É É É Obrigado.